Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida, saia da minha vida Que aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou Com a voz suave, quase que formal E disse que não era bem assim, não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual E de repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Teu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos surgido E ouvindo a voz desse desconhecido Essa voz que chega devagar Pra perturbar, pra enlouquecer Dizendo pra eu pular de olhos fechados Essa voz que chega devagar Essa voz que chega a debochar Minha namorada Quando é que eu posso te encontrar Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos surgido E ouvindo a voz desse desconhecido O amor 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 O amor